Sei que vou te amar As lembranças de você não vão se apagar É bom amar assim, eu amo, é bom demais Esquecer você jamais Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Se você demora eu choro Sem você me desespero Abre o coração Amor o que eu mais quero Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Se você demora eu choro Sem você me desespero Abre o coração Amor o que eu mais quero Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Se você demora eu choro Se você demora eu choro Se você me desespero Se você demora eu choro Abre o coração Abre o coração Amor o que eu mais quero Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Liga pra mim ou vem me ver Sofro sem você Liga pra mim ou vem me ver Tudo bem Tudo bem Se é assim Você quer É o fim Mas nenhum grande amor Se acaba Desse jeito A saudade é assim Como o vento Feito chuva chovendo por dentro Tempestade no meu sentimento Mas tudo passa Tudo bem Vou chorar Mas o sol Vai brilhar O arco-íris é sempre mais lindo Depois dos temporais Eu já sei Vai doer Mas eu vou Te esquecer O meu coração Vai cantar Outra canção Por que a gente não tenta Fazer dessa história Um final feliz? Por que você não se chega Me olhando em meus olhos De novo e me diz 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 que me ama Que ainda me ama Diz que me ama Que ainda me ama Tudo bem Vou chorar Mas o sol Vai brilhar O arco-íris é sempre mais lindo Depois dos temporais Depois dos temporais Eu já sei Vai doer Mas eu vou Esquecer Que o meu coração Vai cantar Outra canção Por que a gente não tenta Fazer dessa história Fazer dessa história Um final feliz? Por que a gente não tenta Por que você não se chega Que ainda me ama Que ainda me ama Não tenta E não tenta Vem Velhos tempos Que não voltam Nunca mais Nunca mais Por onde andará Por onde andará teu sorriso Naquela encrosão A se desmanchar Em tua boca Queria ouvir novamente aquelas palavras ditas por ti Te amo meu bem Não sei por onde andarás, mas ouvindo este canto de mim lembrarás Então procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais Então procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais Por mais que a vida me arraste, me põe em desgaste, não esqueço de ti Mesmo secando meu pranto, no meu desencanto, não esqueço de ti Velhos tempos a gente não esquece de quando acontece o que me aconteceu Então procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais Então procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais E essa eu quero dedicar a meu grande amigo Lavoisier em Fortaleza, Ceará Te liguei pra te dizer que estou sentado Na mesa da amargura Mas também liguei pra te dizer que estou cansado De tanto sofrer Coração que já não vive sem você Está morrendo de vontade de te ver E mais Te liguei pra te dizer que estou sentado Te liguei pra te dizer que estou bebendo Completamente apaixonado por você Estou num bar movimentado da cidade Estou lutando pra tentar te esquecer Volta depressa, não demora não Eu estou morrendo com essa paixão Mas se não voltar Posso enlouquecer Amor vem depressa, não me deixe eu morrer Eu tenho a honra de cantar aqui comigo O meu grande amigo João Carlos Amor vem depressa, não me deixe eu morrer A emoção é minha de um dobrega De poder participar do seu novo trabalho Te liguei pra te dizer que estou sentado Na mesa da amargura Mas também liguei pra te dizer que estou cansado De tanto sofrer Coração que já não vive sem você Está morrendo de vontade de te ver Demais Te liguei pra te dizer que estou bebendo Completamente apaixonado por você Estou num bar movimentado da cidade Estou lutando pra tentar te esquecer Volta depressa, não demora não Eu estou morrendo com essa paixão Mas se não voltar Posso enlouquecer Amor vem depressa, não me deixe eu morrer Volta depressa, não demora não Que eu estou morrendo com essa paixão Mas se não voltar Posso enlouquecer Amor vem depressa, não me deixe eu morrer 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 Ontem à noite eu sonhei com Adeline Em sonho ele me dizia Tindo brega não fique triste Eu já passei por essa mesma noite E vivei bebendo e sofrendo Por um alguém que não me amava de verdade Só queria tudo que eu tinha Comigo sabe a só falsidade Obrigado amigo Adelino Pelas palavras que em sonho você deu Porque se fosse conselho Eu não aceitava por ser assim como eu E hoje em diante eu não quero Saber mais de mulher bandida Uma matou Adelino E a outra quer destruir a minha vida Cansei de ser um grande palhaço Vou sair fora desse irmão Eu não quero mais um falso amor Que maltrate o meu coração Coração, coração, coração Carregado de paixão E essa vai para o meu grande tio Nô E sua esposa Nilda E minha grande amiga Rosa Lá no sítio do Raul Bom dia noite eu sonhei com Adelino Em sonho ele me dizia Tindo brega não fique triste Eu já passei por essa mesma noite E viver bebendo e sofrendo Por um alguém que não me amava de verdade Só queria tudo o que eu tinha Comigo usava só a falsidade Obrigado amigo Adelino Pelas palavras quem sonho você me deu Porque se fosse conselho Eu não aceitava você assim como eu E hoje em diante eu não quero Saber mais de mulher bandida Uma amatou Adelino E a outra quer destruir a minha vida Cansei de ser um grande palhaço Vou sair fora desse irmão Eu não quero mais um falso amor Que maltrate o meu coração Coração, coração, coração Carregado de paixão Coração, coração, coração Carregado de paixão Talvez nessas intrigas de casal Que me levou a ser intolerante Os nossos beijos não tem mais sabor Já não existe amor como era antes Saí pra dormir com um amigo Que vi o mesmo drama semelhante E encontrei alguém nessas baladas Que hoje é a minha namorada Pra não dizer que agora é minha amada Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa e ouro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dono A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita Foi bom saber que alguém que queria tanto O amor que você sempre jogou fora Eu só lamento o tempo que passou E me trouxe esse amor depois da hora Querer viver com quem não ama Um drama que me faz sofrer bastante E vou vivendo assim tão divertido Em casa sou esposo e marido Pra outra namorada ou amante Eu penso em pôr um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dono A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita Música Música Hoje eu vou me embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento Tô bebendo pra esquecer Ela só me machucou E fez tanta traição Vou beber até cair Pra afogar essa paixão Garçom, amigo Aquela ingrata me deixou e foi embora Quem é que diz que o homem não chora Quando a mulher que ele ama vai embora? Garçom, amigo Aquela ingrata nunca me deu valor Desiludido, já não sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor Hoje eu vou me embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento Tô bebendo pra esquecer Ela só me machucou Me fez tanta traição Vou beber até cair Pra afogar essa paixão Garçom, amigo Aquela ingrata me deixou e foi embora Quem é que diz que o homem não chora Quando a mulher que ele ama vai embora? Garçom, amigo Aquela ingrata nunca me deu valor Desiludido, já nem sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor Desiludido, já nem sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor Desiludido, já nem sei mais quem eu sou Desiludido, já nem sei mais quem eu sou